Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yossi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Ratchet & Clank do Playstation 4. No nosso último vídeo nós coletamos CÉREBROS e agora a gente pode prosseguir as nossas aventuras e eu acabei pegando todos os cérebros fora de vídeo, tá? E eu fiz uma pequena modificação aqui na minha chave inglesa, né? Como vocês podem ver ela tá em cor diferente. E o que ela faz agora... Opa, não é isso que ela faz. O que ela faz agora é atrair as peças que eu coloco perto dela, tá? Vamos ver o que nós gastamos aqui. Vamos acabar comprando a munição de novo que eu gastei, né? E vamos pegar... Vamos pegar, né, aí a minha nave e seguir viagem. Vamos lá! Tem um planetinha novo aí que nós precisamos perseguir. Nós vamos para a batalha. O computador de navegação indica que recebemos uma mensagem importante vinda do Planeta Batalha. Let's go! Ok, parece que eu tenho dinheirinho agora pra comprar mais coisas, né? Tá, agora como? A gente vai voando direto? Aqui tem só a minha nave. Vamos tentar voando, então. Celo! E agora vai, Homem-Aranha! Ih-hoo! Detectamos inimigos se aproximando. Tem umas inimiga lá, mas primeiro... Vamos ver aqui. Provocador. Poderoso lança-foguetes. Caraca! Ok! Vamos jogar esse aqui aqui, já que esses bichinhos são muito fracos. E vamos usar o provocador lá em cima. Pera aí. Cadê? Aqui! Provocador! De novo! Ih, rapaz! Pode ver! Eu vou ter que ocupar esse provocador, certeza, cara. Ele é muito bom. Vamos trocar aqui pra minha arminha especial também. Vamos ver, tem umas caixinhas aqui. Vamos pegar o que tem nas caixinhas. E vamos continuar comprando munição quando a gente tá aqui do lado, né? Vamos trapaceando, amiguinhos. Opa! Tem uma coisa nessas caixinhas? Já, já vamos investigar. Clank, calma aí que eu tô pegando uns negocinhos aqui. Ficará tu! Eu fico na minha e nós ficamos na nossa. Inclusive aqui peguei um HP delicioso. Eu acho que era isso que tinha pra pegar, né? Andando nos trilhos. Ok. Manossilho! Eu nem sei pra onde é que a gente ia indo pro lá. A gente vai ter que pular, né? Ih-ha! Nossa, que lixo! Eu me esqueci de pular. Jogo ruim! Eu não vi que a gente ia cair. Eu fiquei olhando pra frente e não pra baixo, né? Vamos de novo. Vai, monstro! Isso mesmo, monstro! Pula, monstro! Pula de novo, monstro! Toma cuidado, monstro! Ai! Ai, eu tô meio choquinho. Tinha mais um ali, cara. Eu não sei nem se eu fui pelo lado certo. São muitos trilhos! Nossa, peguei uma carta! Um pacote de esferas holográficas, na verdade, né? Beleza! Agora a gente pode trocar de pista e depois dar esse salto aqui e pular dois negocinhos. Uno! Dois! Troca de pista! Agora pula! Nossa, cara! Como eu sou radical! Eu sou mais legal que o Ben 10, cara! Que é isso! E eu não tenho nenhum mini tricks, eu já sou radical! Caraca, é muito obstáculo! Ai, droga! Não dá pra pular aquele ali! Pula! 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 Calma que eu vou ajudar! Relaxa! Relaxa, mulherzinha, que eu já tô chegando! Se meu HP aguentar, é claro, né? Cara! Que... Que troço mais longo, tá ligado? Meu Deus! Deixa eu ver isso aqui! Cê é louco! Bom, pelo menos eu tô na rota certa. O Yeti conhece o caminho! Ah, a montanha russa! Tá aí, Ratchet! Virem falando! Tô seguindo suas aventuras e não tenho como estar mais feliz por você! Escuta! Não sei se já falei sobre isso, mas tem um irmão em Pokitaro! O nome dele é Felton! A gente não se fala muito, porque ele é meio folgado! Mas hoje de manhã recebi um pedido de socorro dele! Ele disse que o Drek estava atacando Pokitaro com essas hidrocoletoras! Acho que os Blarks querem água do planeta pra alguma coisa! Tentei ligar pros patrulheiros, mas o Capitão Quark ficou me passando pro agente dele! Em todo caso, se tiver um tempo livre, pode dar uma passadinha por lá? Valeu, rapaz! Tô orgulhoso de você! Ok, né? Claro que eu passo lá! Hum, era só pra eu pegar isso? Andando nos trilhos! Tá bom, vamos voltar pra nave! Vamos pegar outro caminho agora! Ratchet, agora precisa de ajuda! Precisamos seguir até a cidade e ajudar os patrulheiros a proteger o canhão! Claro, relaxa, Clank! Eu tô indo! Vamos pegar HP aqui? Eu não posso? Tá bom, então eu não pego! Não queria mesmo? Nossa, com acaí! Ah, burro! Nenê! Bicho burro! Tá bom, de novo! Pera a porta aqui! Que? Ah não, pera! É aqui mesmo! Eu fico super confuso nessas partes, cara! Sim, tu já falou isso pra mim, Clank! Não adianta falar de novo! Eu vou ter um ataque de mimis, hein? Vou ficar mimimi, 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 quero que tu faça alguma coisa! E aí, mina, beleza? Oi? Tá, eu vou seguir, então. Vamos usar o invasor aqui? Tá, vamos lá. Meu Deus. Tá, peraí. Vamos primeiro, então, tentar usar aqui. Tá, peraí. Se eu usar essa aqui aqui... Daria pra atingir dois, né? Tá, e se eu botasse aqui também daria. Agora, peraí. Caraca, que difícil isso aqui. Tá, pera. Deixa eu ver. Quem é que eu vou chamar? Mas quem é que eu vou chamar? Cara, isso aqui é osso, velho. Eu tenho que acender tudo aqui. Eu mexo um pouquinho e já ferra tudo, cara. Tá. Então, eu tenho que deixar aqui. Aqui. E esse aqui não vai até ali. Porque se eu deixar nessa posição de roda, ele fica bloqueando. Tá, então, calma aí. Tem que ser numa posição que não bloqueia ali. Tá. Aham. Tá, eu não posso bloquear ali também. É, cara. É difícil aqui, velho. E eu não vou usar o auto-hack. Eu vou descobrir como é que se faz. Assim que se faz. Assim que se ama. Ei, você. Eu vou te mostrar. Cara, faz assim, ó, velho. Me dá um tempinho aí, galera. Corta pra mim, que eu vou tentar desresolver aqui. Peraí. Consegui. Ah, consegui. Aleluia. O que que tem aqui dentro? Uma carta. Você é louco. Vamos ver que cartas que são que eu peguei. Nossa, peguei uma de Rhino. Beleza. Mais uma carta Rhino pra minha coleção. Aí sim, amiguinho. Tá. Agora vamos pegar os baguletes. Viu que eu falei que os negócios vão vindo pra mim? Porque esse meu bagulho atrai. Os parafusos. E vamos pegar ali também. Um monte de dinheiro. Mesmo eu tendo gastado um monte, né? Eu tendo gastado ou gasto. Sei lá. Como é que se pronuncia isso aí? Tá. Vamos preparar aqui minhas armas e vamos nessa. Pra cá não tem nada. Pra cá também não. Então segue o reto. Ai, droga. Fiz errado. Caraca, velho. Eu apertei. Eu me esqueci, velho. Putz, eu me esqueci. Cara, eu tô muito noob hoje. A gente precisa atravessar essa ponte. Tá, vamos lá. Uh. Agora foi. Eles estão saindo da neve. Estão saindo da neve. Toma. Sai da neve então. Pra vocês verem o que acontece. Para de usar os outros como exemplo. Ah, eles estão se escondendo, cara. Tome. Morreu tudo? Acho que sim. Tem uma caverninha aqui atrás. Paritânio. Adoro. A louca. Quebra de normal aqui. Normalzinho. Quebradura. Relaxa. A gente já vai estender a ponte. Calma. Eu vou dar um jeito. Eu vou por aqui. Vamos por baixo. Deve ter umas inimigas escondidas aí, né? Peraí. Uhul. Isso. São só dois desse aqui. Nossa. Aí acertou. Aí eu curti, cara. Aí eu curti. Eu achei muito da hora. Ah, eu curti. Droga. Vamos lá. Vamos jogar um aqui. Agora a gente consegue trabalhar direito. Pronto. Muito útil isso aqui. Eu já vou, mina. Só deixa eu ver o que tem pra cá. Ficar na tua. Tem gelo aqui. Oh, droga. Provavelmente não. Aí não dá pra subir. É habitat natural, galera. Vamos subir e vamos atravessar a ponte, então. Nossa, podia jurar que tinha caído uma coisa atrás de mim. Tinha um bicho ou algo assim. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. O quê? Olá, amigo Skylander. Meu Deus. Pronto. Isso aqui é mais forte que qualquer coisa, cara. Eu já fiz coisas muito maiores em Veldin. Só babaca. Quer abrir a porta aí pra nós? Não. Quer que a gente vá pra lá? Mas eu não quero. Eu quero ver o que tem aqui em cima. Porque eu não sou bobão. Isso. Isso, 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 isso. Ahá, um parafuso dourado. Parafuso dourado. É. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos. Vamos quebrar tudo que isso aqui tá muito bom. Beleza. Agora a gente pode seguir a mulherzinha. O Yeti conhece o caminho. Isso. Vamos lá, Yeti. Tem uns bichos ali, né? Calma aí. Tá. Esse aqui dá pra enfrentar sim. Eles estão no chão ainda. E lá vamos nós. Toma. Que bom que os reforços chegaram. Olha que coisa incrível. Essa é a minha arma, cara. Na moral. Chupa aí, é só isso. Isso. Vamos jogar isso aqui. E vamos jogar isso aqui. Cara, é jogar uma vez isso. Essa arma é muito roubada. Eu nem sei se não é essa que veio com o código do jogo, tá ligado? Tô pelo, cara. Muito burro, muito troxa. Agora vamos girar isso aqui. Vamos virar no Jirai. Covarde. Covarde. Ele vai me atacar, né? Ah, é? Então toma, burrão. Vamos jogar aqui. Por não destruírem os patrulheiros. Tá. Agora vamos lá. Olha que ponte legal. O cara tem que oferecer recompensa para os trabalhadores dele para me matarem, velho. Já que ele não pode demitir ou torturar quem não conseguir. Que beleza, hein? Que atitude bonita, velho. É assim que se incentiva o funcionário, né? Vamos lá, mina. Minha gata, minha mina, minha da morada. Eu vou parar aqui para rebatecer a minha munição. Pronto. Essas torres de tiro laser podem ser um problema. A gente vai ter que achar outro jeito de entrar. Você vai na frente, eu cubro. Ah, claro. Porque eu sempre sou a massa de manobra, né? Batei a torre de tiro. Tu cobre nada. Tu vai ficar parada sem fazer nada. Essa superfície parece estar ionizada. Tente usar as botas gravitacionais. Hum, é mesmo? É que para lá não vou poder ir voando, né? Tá bom, vamos usar a bota. Ai, eu adoro essas partes aqui do Ratchet & Clank, velho. Esse jogo é incrível. Sugã. Sugã. Agora eles só lançarem uma coletânea com todos os Ratchet & Clank já lançados para agora em nossas versões remasterizadas para Playstation 4. Onde está o Capitão Quark? Morri! Ele disse que tinha um lance urgente de burrito. Olha, que bug! Vocês viram isso? Eu tomei uma queimadura no ar. Tá, vamos de novo. Silêncio, mulher. Mas sério, lancem todos os Ratchet & Clank remasterizados para uma versão de um só disco para Playstation 4. Eu compro. Calma. Droga! Pronto, consegui. Ih, rapaz. Estranho. Beleza. Então sobrou para a gente. Ih, vai lá no pato. Pata aqui, pata de lá. Ih, vai lá no pato. Quero ver como é que acha. Pronto. É difícil com esses ângulos, cara. Tá, agora sim tem fogo. Onde eu fumo, ó. Só fumo. Se tu diz. Falou. Tô chegando por trás. Eu estava escondido. Tê, 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 tê. Ok. Agora tente desativar as torres e tiro de um sódio. Vai, um trocinho. Ei, time. Quero expressar o orgulho que tenho de vocês. Me desculpem por não estar com vocês hoje. Mas come com o inimício. Na tua cara. Essa cara de palhaço. Na cara não. Eu não estragar o velório. Vai morrer. Joga no chão. Beleza. Eu podia usar o meu outro Bouncing, mas eu vou guardar ele para inimigos fortes. Esses aqui são fraquinhos. Olha ali, ó. Olha o infeliz ali, ó. Morreu a maquininha que estava fazendo eles. Senhor Zulcron, eu nem usei mais, né? Eu podia upar ele. Eu vou começar a upar ele. O senhor Zulcron está aqui para matar. Beleza, Zulcron. Bem-vindo. Muitas matanças por cima, eu acho, né? Tá, aqui está tudo trancafiado. Temos mais uns lugarzinhos aqui nos cantos, né? Ai, droga. Roger, verifique o rádio. Eu preciso entrar. Procura um mecanismo. Relaxa, mulher. Relaxa que eu estou pegando umas coisas. Não enche meu saco. Fica na tua. Nossa, velho. Silêncio, senhor Zulcron. Tu também? Meu Deus, o pessoal só reclama aqui. Compra, compra, compra. Gasta, gasta, gasta. É só nisso que você pensa. Exatamente. Raritânio. Olá você, Raritânio. Ah, eu sei que deve ter um negocinho para eu girar. Mulher, para de encher... Cara, sério. Eu vou te mutar. Vou te mutar no Skype. Eu vou te dar bloco. Vai ver. Vai, trocinho que pula. Morrada dele é a dor. Então tá, né? Senhor Zulcron boladão. Vamos ver. Se eu fosse o mecanismo, eu estaria ali em cima. Com licença. Fica bem... Bem legal. Ratchet, deixa eu entrar. Sim, mulher. Para de encher o saco. Na moral. Pronto. Agora ela vai calar a boca dela. O Drek vai vir com tudo para cima de nós. Você está pronto? Eu já nasci pronto. Ah, eu sabia que ele ia falar isso, cara. Caraca, velho. Eu te juro, eu não joguei essa parte. Eu já pensei. Eu já nasci pronto. Aumento de nível. Isso mesmo, amiguinhos. Morreu. Tá, agora a gente vai até eles. Como eu sempre digo, a morte vem do céu. Tudo bem. Eu jogo as suas bolinhas e eles se quebram todos. Falei? Isso aqui é ridículo de tanto dano. E joga ali. Vamos lá, senhor Zulcon. Então mate, senhor Zulcon. Cumpra a sua função. Vamos abrir. Caraca, velho. Eu sou muito top. Tem mais nada para cá, né? Já eliminei todas as inimigas. Ok. Segue o Wally. Vamos levar essa arminha aqui. Que vai ser legal. Ali a gente poderia voltar para a nave, né? E agora destrua as naves de combate. Vamos ver como é que a gente vai ativar esse sistema de defesa. Primeiro. Vamos ativar aqui. Hum, mais uma etapa de invasor. Ai, ai, rapaz. Aham. E desativar os anéis. Lasers e bloqueadores de um anel desativado serão desligados. Você pode testar para mim? Excelente. Agora teste a funcionalidade de ativação. Perfeito, obrigada. Ah, entendi. Não esqueça de usar essa nova funcionalidade a partir de agora. Vamos ver, peraí. Pronto. Muito fácil, cara. Canhão de defesa estelar conectado. Bom trabalho, Ratchet. Suba no canhão de defesa. Eu dou cobertura. Beleza, agora vai começar. A gente vai derrubar essas naves de guerra uma a uma. Quando o canhão carregar, atira. Beleza. Os cascos são muito grossos para a artilharia comum. Temos que atingir eles com uma bomba de íons. Ok. E para pegar uma bomba de íons, a gente precisa do quê? Destruir as navezinhas pequenas? Para as naves menores, carrega seu canhão de íons. Ok. O canhão de íons estelar é em 25%. Só em 25%? Ok. Vamos lá, amiguinhos. O canhão está pronto. Fogo! Fogo! Nossa. Deu até uma câmera lenta ali. Tome. Tome você também. Não adianta desviar. Eu pego tudo. Ai, como eu estou bandida. Acionado. Cadê eles? Matei. Tá bom. Seria muito... Meu Deus. E esses negócios que eles estão me tacando? Para com isso. Meu Deus. Vai embora. Eu sei. Eu sei que demora para carregar, cara. Sai. Ai. Ai, 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 ai. Assim você nasce, papai. Como o dia dos estelar em 75%. Sai também. Vamos lá. Atira de novo. Fire. Beleza. Falta só mais um. Você conseguiu. Melo a pontaria. Obrigado. Eu não sei. Minha mãe sempre dizia isso. Minha mãe sempre dizia isso. Você tinha uma boa tempo pontaria? Minha mãe sempre falou isso. Deixa eu começar a atirar com as animinhas de água. Vamos lá. O ganhão está pronto. Fogo. Disparão. Ihu. Beijinho no ombro. Que beleza, hein, rapaz. Devemos voltar para a nave. Calma. Eu quero ver se tem mais alguma coisa para pegar por aqui. Mas eu acho que não, né? Acredito que não. Vamos lá. Você conseguiu, garoto. Chegaram relatos de que o resto da frota do Drek está recuando. Helares, confirme. Confirmado, Brax. Todas as naves restantes estão voltando para quarto. Ótimo trabalho, pessoal. Concordo. Lamento não estar com vocês hoje. Mas saibam que estava com vocês em espírito. Vamos nos reunir e seguir esses Blargs até quarto. Entendido, capitão. Nos vemos daqui a pouco. Parece que estamos seguros. Você foi bem hoje, Ratchet? Você também, Clank. A gente se encontra em quarto. Ok, né? Vamos atualizar as armas aqui. Vamos ver o meu provocador. Eu quero par isso aqui. Isso aí. Agora já está melhor. Perfeito. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Então, muito obrigado e até mais. Fui!